Uma decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação para um motorista que matou um casal em acidente de trânsito em São Paulo. Leandro de Souza Corrêa foi denunciado por embriaguez ao volante e homicídio qualificado. A defesa queria anular a prisão preventiva, mas o relator do caso, o ministro Jorge Mussi, negou o pedido. Ele ressaltou que o acusado assumiu o risco de colocar em perigo a vida de outras pessoas no trânsito. O acidente aconteceu em março de 2015, em São José do Rio Preto, quando o motorista alcoolizado dirigia também com habilitação vencida. Ele bateu em uma moto onde estavam as vítimas, um sargento do corpo de bombeiros e a noiva que morreram na hora. Na quarta turma do STJ, os ministros negaram o recurso da Unimed que queria anular a decisão que garantiu a cobertura de tratamento médico a um bebê recém-nascido, mesmo sem a criança ter sido incluída no plano de saúde dos pais. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a cobertura assistencial é garantida ao recém-nascido até 30 dias após o parto. A terceira turma negou o recurso de uma médica condenada pela demora na realização de um parto no Rio de Janeiro. Devido ao atraso do procedimento, o bebê nasceu com sequelas neurológicas e não resistiu. Os pais então entraram na justiça fluminense e a médica foi condenada a pagar indenização no valor de R$ 150 mil. Os ministros do STJ mantiveram a condenação. Legenda Adriana Zanotto